Então, uma das coisas que eu gosto de abordar, porque eu venho do mundo das letras, as letras me acompanham desde que eu era piá. Piá é moleque aqui no Paraná, aqui em Curitiba. A gente chama de piá. Então, quando eu era piá, eu já fazia arte final, cartaz, fazia arte para camiseta. Arte final, arte final, arte final. Trabalhava com nanquim. Imagina que isso foi nos anos 80. Então, nos anos 80, a gente não tinha ainda computador. Final dos anos 80, que eu vi, tive acesso a computador. Início dos anos 90, já comecei a trabalhar na área. Mas, o que acontece? Esse meu percurso pelo mundo das letras começou pelas letras em si. Então, eu fazia desenho de letra, sem saber que o nome era letreiramento ou letrim. A gente copiava a letra como dava. Tinha que fazer uma arte. Cadê a fonte? Cadê a... Da onde? Qual o estilo que você quer? Esse estilo. O que a gente fazia? Copiava. Copiava lápis, passava para o nanquim, e daí fazia o que quisesse. Seja convite de festa, convite de casamento, cartaz, catálogo de produtos. Já fiz catálogo de produtos. Tudo à mão. À mão. À mão. E depois, mandava para uma gráfica de fotocópia para fazer a cópia em alta qualidade, o que era alta qualidade na época. Mas, tá. E a gente não tinha... A caligrafia era usada mais para convites, para diplomas. Ninguém estudava isso. Estou falando de anos 80. Não se estudava caligrafia e letra. Você estudava quando se fazia uma faculdade, um curso de desenho industrial, comunicação visual, que era o que eu fiz. A gente tinha aula de tipografia, que era o estudo das letras, o estudo da composição das letras, formando palavras, formando blocos, frases, formando blocos de texto, formando colunas, páginas, etc. E para que a gente aprendia tipografia? Para poder fazer materiais gráficos, né? Seja para divulgação e venda de um produto, catálogo de produtos, livro, livro educacional, romance, revista, jornal. Então, você aprendia para usar, para fazer marcas de empresas. Eu trabalhei muito com marcas de empresa. Nos anos 80, não. Nos anos 80, eu era moleque. Eu estava começando. Comecei a trabalhar com isso nos anos 90.